E no nosso Mundo Pet de hoje, lembrando que é o especial Raças, nós vamos falar dos Pugs. Ai, gente, se prepara, é muita fofura. E agora a gente vai conversar com a dona desses Pugs. Apresenta pra gente, quem são esses dois? É o Walter e o Jorge. Quem que é o Walter? O Walter é o branquinho e o pretinho é o Jorge. Mas quem que veio primeiro? O Walter. Como é que foi a história dele? Eu sempre quis ter um Pug e aí o meu pai, ele me fez uma surpresa em setembro de 2018, que foi quando eu ganhei o Walter, que ele mandou entregar ele de surpresa aqui em casa. E aí o porteiro só interfonou e falou, Ana, tem uma mulher querendo falar com seu pai e tal. E aí eu falei assim, mas moço, meu pai não mora aqui. E aí ele falou assim, ó, eu vou falar pra ela entrar e aí você vê o que ela quer. E na hora que eu abri a porta era o Walter com dois meses, pequenininho, era. É muito bonitinho, né? E você gostou muito dessa surpresa. Sim, muito. Chorei. Foi muito emocionante. E ele faz coisas engraçadas também? Faz muito. Eles são muito engraçados. A maioria do tempo eles estão fazendo alguma coisa que é engraçada. Desde estar dormindo a estar correndo e brincando, tropeçando nas coisas. Tudo que eles fazem é engraçado. O Jorge dá pra perceber que ele é mais ativo. O Jorge é. O Jorge é bem agitado. Ele fez alguma coisa engraçada que você conseguiu gravar no vídeo? Sim. O que ele fez? Nossa, ele sai correndo pela casa assim, aí ele às vezes pula no sofá, só que ele pega uma distância meio longa, ele bate de cara, aí ele cai, aí ele sai correndo. E uma coisa muito fofa e engraçada que ele faz é andar com um paninho na boca. Ele sai andando com o paninho pra lá e pra cá. Então, de certa forma, eu acabei criando essa preferência mais com o paninho quando eu passei a morar com a minha namorada. Que aí eu fui vendo o Walter e tal, o jeito que ele agia, as brincadeiras e tal. E daí foi criando uma proximidade maior, uma paixão a mais pela raça. E eu já tive outros cachorros já, minha mãe sempre teve shih tzu lá em casa, a gente teve época que teve um, agora ainda tá com dois shih tzu lá na casa da minha mãe. Então, tava um dia a Ana Tereza no grupo aqui do condomínio mesmo e apareceu lá uma publicação de uma pessoa falando que tinha um pug sendo adotado. Daí minha namorada olhou e falou assim, gente, como assim um pug sendo adotado, né e tal? Daí eu já tava com interesse assim de ter um bichinho pra ter uma companhia quando eu for morar sozinho. Daí a gente pegou o Jorge, ele veio, já se acolheu em casa, já aderiu ao nome no segundo dia, a gente chamava de Jorge, ele já vinha, já brincando. Mas ele veio com comportamento muito agressivo, ele não podia ver cachorro, não podia ver gente, não podia ver carro que ele já queria avançar, queria latir. Então a gente começou a fazer o adestramento com ele, que foi onde melhorou, assim, 100... Filo, como assim? O Jorginho, ele tinha um comportamento muito ativo, né, de dar trabalho, assim, de avançar nas pessoas e agora ele conseguiu melhorar bastante o comportamento. Como que foi esse trabalho com ele? É, o Jorge, na realidade, ele passou por vários, né, tutores, né, e acredito que em umas 4 ou 5 casas e não conseguiu diferenciar esse comportamento e temperamento, que é muito importante para os tutores entender os cães ou o cão que tem em casa. O Jorge é um cão reativo, o reativo é aquele que reage a todos os estímulos, né, por si só. E tem, através disso, teve uma agressividade, que a gente não sabe de onde surgiu isso, e estava dando problema. Tudo para ele transmitia insegurança e medo. Então o nosso trabalho foi avaliar esse comportamento, essa personalidade do Jorge e trabalhar em cima disso. Parabéns pelo trabalho, né, por ter melhorado o comportamento do Jorge, mas isso foi uma característica exclusiva dele ou da raça Pug? Isso é do indivíduo, não do Pug, né, como todas as raças têm. Então isso é dele, não do Pug, da personalidade dele. Então isso veio com ele e, graças a Deus aí, né, a gente conseguiu melhorar. Eu percebo que essa raça, ela tem o narizinho mais para dentro, né, isso faz com que ele respire mais pela língua? É, dá para ver que eles são breccefálicos, né, então tem dificuldade de respiração, sim. Então tem que ter cuidado nos passeios, né, passeios curtos, horários mais frescos. E sim, ele usa bastante a boca para se refrigerar, né, que é para tirar o ar quente de dentro e trazer o frio, e também para ajudar na respiração. E late bastante? Não, não, é difícil também, né, o Pug não é um cachorro latonho, vamos dizer assim, é um cachorro tranquilo que não dá muito trabalho. Dá para ter no apartamento tranquilo? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Até porque tem o tamanho de pequeno porte, né, então tranquilo, quem quiser ter no apartamento pode ficar sossegado. Mas tendo os cuidados com ele, o Pug só vai trazer alegria, né? Sim, exatamente, cuidados, né, que para o cão-cão vai trazer alegria e vai viver aí, né, uma média muito boa aí. Quanto tempo, mais ou menos? Ó, de nove a dez anos, né. Nove a dez anos, cheio de amor. Muito obrigado, viu, Pila, por explicar para a gente. Imagina. É muita fofura, né, gente? Fala sério. A carinha deles, a bochichinha deles, ai, é fofinho demais. Toda quinta-feira tem Mundo Pet aqui no SBT e você, tá?